E aí galera, beleza? Sou Leonardo, sou aqui de Guarapari Eu comprei a roupa Mergulho Livre E a que tá aqui comigo Acabei de receber Vou mostrar pra galera Que o produto é bacana A jaqueta Coisa top A calça Que legal, galera Agora é só pra ir pra água E se divertir E depois eu mando mais vídeo pra galera